Quem me acompanha sabe que eu tenho um gosto peculiar assim pra perfumes, é um gosto meio abrangente, né? E algumas coisinhas mais comerciais, por assim dizer, eu não sou lá tão fã assim, né? Mas tem alguns perfumes mais simplórios, algumas fragrâncias que são mais comerciais, mais do mesmo, que eu gosto. É aquele negócio do guilty pleasure, né? Alguma coisa que a gente meio que se sente constrangido de gostar, mas gosta mesmo assim, né? Porque nos dá prazer. Comer bobagem, comer McDonald's é um guilty pleasure. O que vai agregar na tua vida? Absolutamente nada. Valor nutricional baixíssimo, mas a gente come com culpa pelo prazer que ele nos proporciona. E existe isso em alguns perfumes. O Kairos da Nuanciello é contratipo do Versace Eros, ou de toalete. Eu não conheço outros, conheço da Pocket, mas eu não recomendo a Pocket, então fiquem calmos. Mas o Kairos é muito bom. E é contratipo de um perfume que é um dos meus guilty pleasures, porque o Versace Eros é uma fragrância extremamente comercial, bem molecote, mas é muito gostoso. Eu gosto pra caramba dele e tenho até a versão Eau de Parfum, que é maravilhosa, inclusive. Alô, Nuanciello, vamos fazer o Kairos Eau de Parfum. Quer dizer, ele já é um Eau de Parfum, né? Mas o Kairos EDP, EDP, EDP ao quadrado, né? Que é o pontotipo da versão Eau de Parfum. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom PERFUMORESTA que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. E como eu falei, né, na entrada, eu gosto muito de perfumes que são mais complexos, fragrâncias mais exclusivas. Gosto de fragrâncias com pegada barbershop, bem amadeirados, com nude, florais com rosa ou íris, né? Florais brancos também na perfumaria feminina. Gosto de fragrâncias aduscadas, ambaradas, etc e tal. E eu não gosto muito lá dos perfumes genéricos. Os perfumes que caem no gosto da galera aí. Armani Code, a linha inteira dele, eu não sou lá tão fã. Aqua de Jho também, eu não sou tão fã. Versace Purome, Polo Blue, quase todos ali, basicamente. Eu também não sou lá muito fã, né? One Million, 212, exceto o VIP. Enfim, é uma lista grande de fragrâncias que o pessoal gosta e eu não sou lá muito fã. O único dessa turma aí dos mais populares, mais badaladinhos, que eu realmente gosto, é o Versace Eros. E o Kairos é um contratipo que entrega a experiência que você tem ao utilizar o Versace Eros. Mas ele tem um detalhe que não está assim tão presente no Versace Eros. Ele tem um detalhe que ele é mais, uma coisa que é mais forte nele do que no Eros. Que pra mim faz com que ele seja mais interessante do que a fragrância italiana. Não que eu ache ele superior, né? Mas é o que eu esperava que fosse o Eros, o de toalete. Pra quem não conhece a versão Eau de Parfum, eu não conheço a Parfum ainda, mas a versão Eau de Parfum foca um pouco mais nas notas amparadas. A baunilha é um pouco mais forte, a fava tonka também é um pouco mais forte. Ele é um pouquinho menos aduscado, um pouquinho mais cremoso e encorpado. O Eros, o de toalete, dá um destaque maior também pra baunilha. Mas ele tem um toque levemente mentolado e a maçã verde como protagonista. O Kairos tem como principal diferença um frescor a mais. Ele é mais mentolado, especialmente na saída. Quando você aplica o perfume na pele, você sente bem mais desse aspecto gélido, fresco e aromático vindo da nota de hortelã ou menta. Ou é a mesma coisa, né? Porque eu já vi alguém falando que hortelã e menta é a mesma coisa. Eu particularmente não sei. Mas você sente, estão lá, todas as características do Versace Eros, com algumas diferenças, claro. Que eu já vou explicar melhor quando entrar na pirâmide olfativa. Mas a principal delas, que perdura ao longo de toda a vida útil da fragrância na sua pele, é justamente esse aspecto mentolado mais proeminente. Não há um aspecto mentolado assim que você consegue associar diretamente com algumas outras fragrâncias, mas ele é o principal aqui da linha Versace Eros. Quase todos eles, se eu não me engano, inclusive a Parfum tem esse lado mentolado. Se você gosta muito disso, é um perfume que vai entregar esse tipo de quesito, né? Mas tem que levar em consideração que o Kairos, assim como o Versace Eros, é uma fragrância bem mais juvial. Não que ele não vai casar bem com alguém mais velho, né? Isso é uma bobagem, pra ser bem sincero. Claro, algumas fragrâncias são um pouco mais orientadas pra um caminho etário diferente, mas você usar ou não, não oculta assim nada, né? Mas o Kairos é um perfume que você consegue associar mais com um adolescente, um adulto jovem. Um pessoal ainda que vai pra faculdade, barzinho, que nem pegou a primeira DP ainda, né? Não bombou ainda, né? Não teve que fazer a disciplina de novo, né? Se você já reprovou em alguma disciplina na faculdade, deixa aí nos comentários qual foi, hein? E quantas vezes você teve que fazer pra passar, né? Eu fiquei em Prática de Atividade Física para Idosos 1, porque a professora não gostava de mim. Por que eu não gostava dela? Aí ela me marcou e me reprovou, filha da... Depois eu passei com oito pontos, lá vai fumaça, né? Estudei? Absolutamente não, né? Só fui um pouco menos chato com ela nas aulas, né? Porque, enfim... Kairos é uma fragrância mais juvial, mais adolescente, que casa muito mais com os rolês dessa faixa etária. É uma fragrância doce, descontraída. Ele não tem aquele aspecto adocicado mais fechado, mais maduro, que a gente sente algumas fragrâncias, assim, que tem uma desenvoltura mais sexy. Por exemplo, como o Versace Benz Club Black. É uma fragrância doce, na mesma medida que o Kairos, só que ele é um meio insensado, um pouco mais fechado, menos melado, e acaba sendo um perfume com uma abrangência etária maior. O Kairos já é, de fato, um perfume que vai abrilhantar mais. Mas o pessoal ali, recém saindo da puberdade, né? E iniciando a vida adulta. Que ainda tá indo pros barzinhos mais simples, etc e tal. Faz sucesso com as menininhas. Dizem por aí que a mulherada gosta de sentir esse perfume nos homens mais jovens. Tá? Então, se você é um coroa aí e tá querendo ir atrás da mulherada mais jovem, né? Aí você toma vergonha na cara. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e eu explico melhor o cheiro desse tratinho. O Kairos da Nuance Ero é contratipo do perfume importado masculino Versace Eros ou de Toilette. Um aromático fougere que tem no topo hortelã, limão siciliano e maçã verde. A nota de maçã, junto com a nota de hortelã, são as protagonistas da saída do perfume. O hortelã vai entregar um aspecto mentolado pro perfume o tempo inteiro, com um leve e muito sutil toque ardidinho lá no fundo. O tempo inteiro que a fragrância tá na sua pele, ele tem essa superfície mentolada mais proeminente na saída, mais do que o Versace Eros e sempre durante a secagem com menor intensidade. Quando ele tá já desaparecendo da sua pele, ele vai ficar um pouco menos, preservando mais a característica aromática do que o frescor mentolado. Mas ele ainda tá lá bem suavemente. A maçã verde é quem puxa o coração e o fundo do perfume. Ela vem misturada com a baunguilha e com a fava tonka. Você vai sentir aquele aspecto frutado sintético de fruta industrializada, vai lembrar uma balinha de goma ali de maçã verde. E a principal diferença do Cairos também em relação ao Versace Eros tá na saída, porque você sente um aspecto de açúcar de confeiteiro quando você aplica o Versace Eros. E depois ele vai se tornar aquele doce cremoso da baunilha. Aqui no Cairos você não tem esse açúcar de confeiteiro na saída do perfume, você vai sentir direto o adocicado cremoso vindo da baunilha. Mas é uma sensação que perdura alguns minutos na fragrância importada, e aqui no Cairos ele meio que pula essa parte, então você tem uma diferença ali nos primeiros 10, 15 minutos talvez ali do perfume, e é basicamente isso depois da secagem. Tirando também, claro, a diferença dele ser um pouco mais mentolado, né? Mas é basicamente isso. O negócio ciliano tá aqui, tá presente, dá um leve cítricozinho ali do perfume, mas nada demais. Coração tem fava tonca, ambroxan e gerânio. Tanto o ambroxan quanto o gerânio, na versão do Versace Eros de Toilete, quando você vai comparar com frascos mais antigos, essas duas notas são um pouco menos proeminentes, e você sente uma coesão maior. O ambroxan, que ele vai contribuir pro lado fresco do perfume, ele dá uma base amadeirada, que não aparece tanto, mas ele dá aquela sensação aerosol, típica de desodorante, na fragrância. É quase como se misturado com aquela balinha de maçã verde, você tivesse essa sensação meio de, como se fosse um sorvete, algo fresco, mas doce e cremoso também ao mesmo tempo. Uma coisa bem sensorial, bem exótica, e era uma coisa que eu não captava antes, nem no Versace Eros e nem no Cairose. E agora, entendendo um pouco mais de perfumes, e aprofundando mais, eu consegui sentir um pouco mais de clareza nesse aspecto do perfume, que é muito interessante. Comenta aí se vocês sentem isso também. A Flávia Tonka vai dar o cheiro tradicional dela de doce e cremoso, além daquele aspecto de industrializado, sintético, como algumas pessoas falam. Isso tá bem presente no Versace Eros, tá bem presente aqui também no Cairose, igualzinho, da mesma forma. Depois do Gerânio, eu não sinto nada. E no fundo tem Baunilha de Madagascar, Vetiver, Musgo de Carvalho, Cedro da Virgínia, aquele que sai com a água, e Cedro Atlas. Os dois cedros aqui também, né, é, bom, Cedro da Virgínia, alguém passou água e saiu, você não sente nada amadeirado de cedo, nem de Vetiver no fundo do perfume. Eu particularmente não sinto nada disso. Quem é brilhante aqui, quem dá o show da base do perfume, é a Baunilha, doce e cremosa, exatamente daquela forma mais tradicional que você conhece, puxada pro lado gourmand, ainda que não seja uma fragrância de fato gourmand. Mas tem a Baunilha docinha cremosa ali no fundo do perfume, com a fava tonka, ganha esse aspecto sintético, sempre muito forte, é um perfume doce. É uma fragrância que tem um dulçor ali, mas eu explico melhor mais pra frente. O Musgo de Carvalho vai aparecer lá no final da secagem da fragrância, dando um certo amargor, uma coisa que distoa em relação ao perfume. O Versace Eroso de Toilete tem mais desse aspecto do Musgo de Carvalho e que fica meio esquisito. Mas com o tempo eu aprendi a gostar e entender mais. É quase como se o perfume representasse as fases da sua vida. Abre mais fresco, mais adocicado, é a adolescência, vai ficando um pouquinho mais comedido, um pouco mais fechado, antes da vida adulta, e aí depois, quando você chega nos 30, fica amargurado. Tem um 33. Enfim, é como eu falei, é uma fragrância que abre mentolada, mas frutada, com um leve toque doce e cremoso, à medida que vai secando, ele fica um pouco menos mentolado, mais doce e cremoso, com essa nuance aerada, fresca, junto com uma base muito suave de Musgo de Carvalho. E mais pra frente, o Musgo de Carvalho ganha um pouquinho mais de força e destaque, dá um pano de fundo ali, levemente amargo e amadeirado, mas é basicamente isso, o perfume do começo e final. Não chega a ser uma fragrância linear, nem tão simples assim, você tem várias camadas, e ele é meio que trifásico, mas nada muito desafiador, ou ultra difícil de você compreender. Em termos de performance, o Kairos, esse meu frasco já tem dois anos, e o perfume sofre um processo de maturação. Normalmente, não altera tanto assim, mas o meu Kairos, tá uma verdadeira bomba. Então eu não vou me orientar, pelo que ele vai entregar, depois de dois anos, que você tem o frasco do perfume. Eu vou me orientar mais, pelo que ele é, quando eu receber. Ele tem uma projeção, que vai intensa na primeira hora, e depois mais moderada, pra intensa na segunda. É uma fragrância que chega, realmente chegando, faz jus ao aspecto baladeiro, proposto pelo Versatieros, que tinha antigamente, e hoje já não tem mais tanto assim, com uma fixação que dura em torno de 10 horas. Só a título de curiosidade, o meu Kairos projeta de forma intensa, por duas horas, e fixa 12 horas pra mais fácil. Não é todo perfume que passa por esse tipo de processo, mas o Kairos eu tive essa percepção, muito bem perceptível, muito bem acentuada. Então se você tá procurando ali, comprar um perfume como uma forma de investimento, e resgatar daqui dois anos, só, o Kairos talvez seja uma ótima opção. O Dossômetro é uma nota 8, é uma fragrância doce, é a principal característica, ele é o tempo inteiro doce, e doce com uma boa dose. Você tem que gostar de perfume doce, pra poder ir atrás do Kairos às escuras. Se você não gosta tanto assim, mas quer arriscar, aí você tem que pegar um decante, tem que experimentar, vai, experimenta o Versatieros, pra ver se ele é a tua vibe. Em termos de usabilidade, primavera, outono, inverno, casa muito bem, mais especificamente, no outono e no inverno. É um perfume que você consegue usar, como uma assinatura nessa época do ano, mas não pra um trabalho ou pra academia. Você consegue usar na faculdade, porque a faculdade é uma bagunça, né? Você pode até ser um cara mais sério, estudado ali, pontinha, né? Fica lá na frente babando os ovos do professor, mas se você quiser, você pode usar um perfume mais adocicado ali, porque não tem o menor problema, né? Não vai acontecer nada, né? Vai mesclar com o cheiro de marofa, com a marmita do cara maromba, né? Tá tudo certo. E você consegue usar também pra encontros românticos, pra barzinho e pra balada. Pode ser usado durante o dia ou a noite, mas é um perfume que brilha muito mais à noite, né? Então você até tem bastante uso, especialmente pra pessoas mais jovens, né? Como eu falei, não é um perfume pro trabalho, ele é muito descontraído, muito alegre pra isso, mas encara uma faculdade, por exemplo. Tá certo? Cairos da Anunciello, perfume muito gostoso, muito agradável, relativamente versátil, se você tá procurando algo mentolado e bem doce pra utilizar, tá aqui uma ótima opção. Tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção do mesmo, tem planos a partir de R$ 2,99 que oferecem o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade e não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau.